Beleza aí? Preparado? Acordou? Vamos lá então. Assustou aí, Léo? Beleza aí, vamos lá. O negócio é o seguinte, vamos falar um pouquinho agora sobre a luz de foco. Importantíssimo, tá certo? Então a mesma coisa, é a sua máquina agora, né? Porque você, professor, você vai estar pelotando isso todos os dias, todas as horas. Então tem que ver se está confortável na sua mão, o tamanho para cada um, tem menores, tem maiores. Lembra que você vai ficar fazendo esse movimento todos os dias, 10, 12 horas trabalhando. Então muito importante a luz de foco estar muito confortável na sua mão, beleza? Então eu vou estar explicando alguns movimentos de como você poder estar trabalhando isso. Claro, a parte técnica de soco, de como socar corretamente, a gente vai trabalhando no nosso foco. Hoje é, lembrando como utilizar o nosso kit, beleza? Então vamos lá. Se eu ficar com a manopla na minha cara, ela pode voltar contra você, né? Não vai ser legal de jeito nenhum. E se eu ficar duro, travado, vai sobrecarregar toda a minha articulação e não vou conseguir andar no outro dia, movimentar o meu pescoço. Então é importantíssimo que você, que a manopla se torne parte de você. É seu braço agora, é aqui, beleza? Então vamos lá. Como sempre, tem várias variações de técnicas. Tem gente que gosta de trabalhar com duas cabeças, né? Ela faz assim, trabalha mais afastado. Olha que pressionante. Eu estou pressionando o movimento, ó. Se eu ficar parado, olha, sobrecarrega demais, né? Então você tem que dar uma aliviada no movimento, ó. E sempre perguntando, está machucando? Está legal? Está doendo o punho? Ó. Isso, ó. Mais velocidade um pouquinho, ó. Ó, ó, ó. Olha que bacana, ó. Agora eu vou fechar um pouquinho mais. Uma cabeça só, ó. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro, ó. Um, dois. Um, dois, três, quatro, ó. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou colocar uma sequencinha. Importantíssimo. Não ponha a cabeça, pelo amor de Deus. Senão vai perder os dentes. Próximo do tórax, ó. Um, ó. Ó, aparador. Apara o movimento. Não é o seu corpo que vai. É o aparador. Então vamos lá, ó. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um. Novamente. Dois, olha. Ó, ó. Dois. Um, dois, três, quatro. Ó. Pró. Ah, nossa. Eu consigo fazer isso com o soco, com o chute? Sim, consegue. Olha agora, que legal. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Chute lateral. Importante. Tire a manopra do seu rosto. Olha aqui, ó. Beleza. Vamos de novo, olha. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Boa. De novo. Perfeito. Legal, né? Aí você vai criar mais habilidades. Um, dois, ó. Sempre se protegendo. Ateu. Olha. Até que quiser. Um, dois, ó. Três. Isso, ó. Ó. Estamos usando mais, ó. Vamos dar movimento. Jeb. Direto do boxe. Pendulo. Direto. Joelhada. Chute. Olha que bacana. Um pouquinho com velocidade, ó. 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 Você vai criando ritmo. Ó. Ó. Bora. Ei. Ó. Ei. Ó. Ai. Ó. Sempre aqui, ó. Ligado com o seu aluno, ó. Ligado com ele. Bora. Vem. Ei. Ó. Bora. Bora. Ó. Aê. Falando um pouquinho sobre aparador e foco. Isso aqui faz milagre na sua mão. Beleza? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL